De onde veio o nome canidelo que dá nome à freguesia? A verdade é que há duas origens possíveis para o nome desta localidade. Uma é que o nome deriva de um pequeno bosquete de canas a semelhança de outros biotopónimos, como por exemplo, lordelo. A outra possível origem é semelhante a canelas e tem relação com o relevo, ou seja, de pequenos valdes de escorrência. Canidelo tem ainda uma relação com os amores de Inês de Castro e D. Pedro. É muito curioso este facto nesta freguesia. É talvez a mais celebrada curiosidade histórica de Gaia. No século XIV, o infante D. Pedro protagonizou com a aia da sua defunta mulher uma relação que deixou marcas profundas em poetas como Camões. Além da Quinta das Lágrimas em Coimbra, Canidelo partilha o palco onde essa relação desenvolveu, que acabou de forma trágica para Inês de Castro, onde foi assassinada pelo rei D. Afonso IV. Este acontecimento promoveu Canidelo, aconselho a dependente de Gaia. Outra curiosidade desta freguesia é o símbolo do morango. Este fruto foi adotado como símbolo pelos canidelenses porque nos finais do século XIX estabeleceu-se um frutoso comércio com a cidade do Porto, que escoava a produção deste fruto vermelho. Em Canidelo, existem vários lugares de interesse para visitar, como a Quinta do Fojo, o Parque da Baía de Sampanha e Cabedelo, conhecida como a Reserva Natural do Estuário do Douro, a Seca do Bacalhau e as praias, como a de Labadores. O Terras de Gaia surpreendeu-se com a história de Canidelo. Caro telespectador, o que gosta mais desta freguesia? Tem algo para nos contar? Partilhe connosco a sua história.